Geise é a proprietária deste salão de beleza. Além dos serviços de estética, ela também oferece aos clientes produtos como maquiagens e cremes. Segundo a empresária, nos últimos meses houve um aumento na demanda pelos serviços. Principalmente na parte corporal, de depilação, de tratamento corporal, porque no segundo semestre as pessoas expõem mais o corpo e estão preocupadas com a beleza corporal. Rosane, que também é dona de salão de beleza, confirma o crescimento no setor. Cresceu, cresceu muito e vem crescendo cada vez mais, porque hoje não só as mulheres, como os homens também estão procurando muito serviço de estética. Os homens hoje fazem unha, eles gostam de massagem, quer manter os cabelos mais estilizados. Hoje tanto a mulher quanto o homem estão mais vaidosos, com isso eles estão gastando mais com o setor de beleza. Exatamente, a gente tem tratamento corporal, drenagens, depilação, inclusive a gente faz depilação com linha. E cresceu muito também o público masculino, que agora usa depilar também. E a gente atende esse público masculino. Unha, depilação e toda a parte de cabelo, escova, mechas, cortes, normalmente esses. Os tratamentos faciais e corporais estão entre os serviços mais procurados. A gente oferece bastante variedade de serviços, atendendo as clientes. E assim, o facial, hidratação facial, a gente faz o piloto facial, corporal, ainda mais nessa época agora de verão. Então, a drenagem linfática, massagem modeladora. Karen vai ao salão toda semana. Ela diz que reserva parte do orçamento para gastar com os serviços de estética. É sim, a gente tem que cuidar. Eu mesmo gasto toda semana, pelo menos, eu vou no salão, nem seja para fazer uma unha, cortar um cabelo, fazer uma hidratação na pele. Então, já está no meu orçamento algum gasto com o salão, porque a mulher tem que se cuidar. Ela, que gasta em torno de 100 reais por mês com a beleza, diz que é importante cuidar do corpo todo. Tem que fazer, a gente tem que estar cuidando do corpo, da pele, do cabelo, para estar mais bonita sempre. Tchau. Tchau.